Item 5, processo 48.556.83.2011.48. Recurso administrativo interposto pela empresa Força e Luz de Urruçanga Limitada em face do alto rendimento 46 de 2015 da SFF, que aplicou penalidades de multa em decorrência de fiscalização de infrações tipificadas no artigo 6º, no inciso 4º da resolução normativa 63 de 2004. Diretor relator, doutor André Trapetone, voto que será lido pelo doutor Reif Barros. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, entre 30 de abril e 11 de maio de 2012, fiscalizou a empresa Força e Luz Urruçanga Limitada, na avaliação de base de remuneração do terceiro ciclo da concessionária. A Superintendência emitiu o termo de notificação, a de 249, em 29 de junho de 2012, com o respectivo relatório de fiscalização, o de número 283. Após análise da manifestação da concessionária, a SFF editou o alto de infração de número 46, de 14 de julho de 2015, acompanhado de exposição de motivos da autuação, que apurou 16 não conformidades cometidas pela concessionária e concluiu pela aplicação da multa no valor de R$ 161.561,93. Conforme descrito na exposição de motivos da atuação, a SFF atendeu, na fixação do valor da multa, aos condicionantes enunciadas no artigo 15 da Resolução 63 de 2014, a abrangência e gravidade da infração, danos dela resultantes para os serviços e para os usuários, vantagens auferidas pela infratora, existência de sanção administrativa e recorrível nos últimos quatro anos. As 16 não conformidades registradas no alto de infração, de número 46 de 2015, e os respectivos valores fixados como multa, são apresentadas no quadro 1. Então, o quadro 1 apresenta todas as 16 não conformidades. Todas as não conformidades listadas no quadro 1 foram tipificadas no inciso 4 do artigo 6 da Resolução 63 de 2004, que estabelece o seguinte. O artigo 6º constitui infração sujeita à imposição de penalidade de multa do Grupo 3, deixar de realizar a contabilização em conformidade com as normas, procedimentos e instruções específicas, constantes de regulamento específico aplicável ao setor de energia elétrica. Inconformada à concessionária protocolou, em 31 de julho de 2015, recurso administrativo quanto ao alto de infração. A SFF, em juízo e reconsideração, concluiu pela manutenção do valor fixado pela multa 3, conforme transcrito o abraço. De fronte de todos os postos, ratifica-se que não assiste razão à recorrente, no que tange à suposta necessidade de redução e ou barra reconsideração da penalidade pecuniária aplicada pelo alto de infração, em comento, pois que efetivamente houve a fiel observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação da dosimetria para a definição da penalidade administrativa, pois foram criteriosamente analisadas circunstâncias incertas no artigo 15 da Resolução Normativa 63 de 2004. Em 30 de novembro de 2015, o processo foi distribuído ao diretor André, é o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Recepciona o recurso administrativo, pois preenchidos os pressupostos legais de adversidade recursal. Quanto ao mérito, a concessionária solicitou a reconsideração das penalidades recorrentes das não conformidades identificadas na fiscalização, com o argumento de que, na maioria das vezes, os erros são gerados pela empresa contratada para avaliar a base de remuneração, doravante denominada contratada. Esse argumento foi repetido nas justificativas da recorrente para quase todas as não conformidades identificadas. A conclusão apresentada pela concessionária sintetizou seu pensamento. E a conclusão foi a seguinte. Primeiro, conforme descrito acima das 16 não conformidades, somente duas são atribuídas a erros da nossa concessionária, ou seja, problemas no banco de preço de um transformador na inspeção física. Nota-se claramente que os demais itens são frutos de má gestão de uma empresa credenciada indicada pela ANEL, cujo trabalho imaginávamos que era de sua especialidade, bem como da falta de comunicação da equipe de fiscalização. observa-se que, nesses dois parágrafos do recurso da concessionária, ela reconheceu os 16 erros que levaram às não conformidades apontadas pela fiscalização, mas atribui 14 deles à contratada e apenas 2 à sua gestão, no caso do quadro 1, às não conformidades 6 e 15. Nota-se também que a concessionária buscou imputar a culpa dos 14 erros à ANEL que credenciaram a contratada como avaliadora da base de abeneração. Adicionalmente, a recorrente alegou que a falta de comunicação da fiscalização da ANEL também conduzira aos erros identificados. O argumento de que a falta de comunicação conduzira aos erros não é por si só explicação lógica, pois os erros decorreram de procedimentos executados antes da fiscalização da SFF, portanto, não poderia ser fruto de falta de diálogo dos fiscais com a contratada, ou mesmo com a concessionária durante a visita. Por sua vez, a imputação de erros à contratada e à ANEL não tem fundamento legal e ainda demonstra o desconhecimento da concessionária de suas obrigações no processo de avaliação da base de abeneração. O submodo 2.3 do PRORETA é claro, quando determina que a concessionária que responde solidariamente na esfera administrativa ou na judicial por qualquer erro ou dano como se segue. Então, com relação ao laudo de avaliação, nos seus aspectos terais, estabelece, no seu artigo 150, a avaliação dos ativos deve ser realizada por empresa credenciada pela ANEL, contratada pela concessionária, a qual produzirá um laudo técnico que estará sujeito à avaliação mediante fiscalização da agência. A concessionária responde solidariamente na esfera administrativa ou judicial por qualquer erro ou dano decorrente das informações fornecidas, inclusive de banco de preços. Portanto, a gestão dos trabalhos da contratada é responsabilidade da concessionária, que deveria acompanhar todos os procedimentos executados e aferir os resultados obtidos. Afinal, a contratada utilizou dados contábeis patrimoniais, técnicos e físicos fornecidos pela concessionária para elaborar o laudo de avaliação, o que exige constante interação entre as duas. Em suas justificativas, a concessionária não apresentou argumentos fundamentados e normativos que pudessem descaracterizar as não conformidades identificadas. E, nesse contexto, ressalta-se a justificativa, a não conformidade 6, referente à valoração incorreta dos ativos incorporados da cooperativa Copercocal, cujo valor imputado corresponde a 61% do total da multa. Os argumentos da concessionária, neste caso, consistiram em afirmar que receberam instruções equivocadas da SFF, que a induziram ao erro, apesar de não apresentar qualquer documento que comprovasse tais orientação. Destaca-se as obrigações expressas nos contratos de concessão, o de número 2599, que consoante, transcrita abaixo, determina que a concessionária atenda às obrigações decorrentes da lei, das normas regulamentares específicas e, segundo o especificado no inciso 16º da cláusula 5º, das normas específicas do plano de contos, portanto é dever da concessionária conhecer as regras às quais está submetida, inclusive aquela sobre registros contábeis. Então, na cláusula 5º das obrigações em cargo, estabelece que, além de outras obrigações decorrentes da lei e das normas regulamentares específicas, constituem cargos da concessionária inerente à concessão regulada por este contrato e deve observar as normas específicas sobre classificação de contas e o plano de contas de serviço público de energia elétrica, devendo registrar e apurar separadamente os investimentos e os custos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, inclusive relativo às novas instalações, expansões e modificações do seu sistema elétrico. Portanto, as não conformidades 12 e 13, que possuem natureza similar, resultaram na multa conjunta de R$ 32.361,48, isso corresponde a 20% total aplicado. A recorrente justificou que a nossa avaliadora optou por transformar em TUC os ramais de todos os períodos, de acordo com a legislação atual, ou seja, a resolução da ANEL, a 367-2009. Em face do equívoco observado, a fiscalização coerentemente corrigiu o erro, aplicando os procedimentos de avaliação condizentes com a norma vigente à época. Com relação às demais não conformidades apuradas, a concessionária não expôs justificativas que pudesse descaracterizar as infrações, seja por ter reconhecido os erros cometidos, seja por não apresentar explicações fundamentais nas normas do setor elétrico, enquanto a fiscalização observa nos autos do processo que as não conformidades estão bem caracterizadas e comprovadas. Com relação à dosimetria, a recorrente requeriu a conversão da multa em adversência, alegando que corrigiria imediatamente os erros identificados. Entende-se que tal pedido não deve ser acatado, pois a correção das irregularidades não é lida à infração, nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção administrativa em face do princípio da indisponibilidade do interesse público, relatado no artigo 16 do Decreto 2335-97. Julga-se, portanto, que a multa seja o tipo de sanidade adequadamente aplicada ao caso. Complementamente, o dispositivo constante no artigo 18 da Resolução Normativa 63, disciplina que a multa capitulada no artigo 6 somente poderá ser convertida em advertência se as consequências da infração forem de pequeno potencial ofensivo. Comunga-se, nesse sentido, com o entendimento da SFF, de que as infrações cometidas não se enquadram nessa categoria, haja visto o grau de abrangência e a gravidade das não conformidades. O comportamento da concessionária diante dos erros identificados foi exemplar ao atender às exigências da fiscalização e a sanar imediatamente as pendências. E, nessa circunstância, a SFF aplicou devidamente a uma redução de 30% da pena base em benefício da concessionária. A proposta da dosimetria adotada na fixação das multas constata-se que os critérios utilizados pela SFF não observaram a abertologia pacificada pela diretoria no voto visto referente ao despacho 27-20, 18 de agosto de 2015, conforme transcrita a seguir. Parágrafo 37. mais aderente aos padrões normalmente utilizados na fixação de multa em geral. A redução do patamar sancionado de 40% para 25% resulta em novos valores para os ritos de abrangência, gravidade e incidência. No item de abrangência, peso de 18,75% variando entre 0% e 4,68%. No que diz respeito à gravidade, o peso corresponde a 18,75% variando entre 0% e 4,68%. E a existência de sanção administrativa recorrida nos quatro anos, o peso de 12,5% variando de 0% a 3,125%. Mantido as demais premissas da análise da SFF, o percentual dosimétrico aplicado na fixação da penalidade das não conformidades passa a 17% para 10,63%, correspondente a 4,69% para abrangência e 4,69% para gravidade e 1,25% para reincidência. O novo percentual conduz à redução da multa de R$ 161.000,00 calculada anteriormente pela SFF para R$ 100.985,71. Conclui-se que deve ser mantida a aplicação da penalidade para as não conformidades contidas no quadro 1, estipulando como multa R$ 100.985,71, correspondente ao percentual aproximado de 0,42% aplicado sobre o faturamento da concessionária entre janeiro de 2014 e dezembro de 2014, deduzidos o ICMS e o ISS. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00568.13.2011.48, voto por conhecer de recurso aditativo interposto pela empresa Força e Luz Uruçanga Limitada contra autoinflação de número 46.2015 da SFF, por infrações identificadas na avaliação da base de remuneração do terceiro ciclo da concessionária e no mérito negar o provimento e de ofício alterar a multa para R$ 100.985,71, a serem recolhidos conforme a legislação. É o voto do diretor André. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso aditativo interposto pela empresa Força e Luz Uruçanga Limitada contra autoinflação 46.2015 SFF, por infrações identificadas na avaliação da base de remuneração do terceiro ciclo da concessionária e no mérito negar de provimento e de ofício alterar a multa para o valor de R$ 100.985,71. Próximo item. E aí Obrigado.